Música Eu sou José Carlos, sou da Marcenaria da Pai. O projeto da Línea Brasil veio a somar muito com a nossa linha de produção da marcenaria. Antes, nós tínhamos uma grande dificuldade com os alunos, principalmente os IPIs. Tinha uma grande dificuldade dos alunos usarem os IPIs. Hoje, com o projeto da Línea Brasil, incentivou eles a usarem os IPIs corretamente. Tanto a interação da Línea Brasil com os alunos foi muito especial para o contato com as crianças. Na marcenaria, a Línea Brasil, o projeto Línea Brasil, deu uma recachutada no nosso setor. Tanto na adequação das marcas, no lugar correto, como rebocar e pintar toda a marcenaria. E fez também algumas armárias para a gente guardar ferramentas e organizar o setor. Os alunos ficaram animados devido também a chance de ir para o mercado de trabalho e, como eu disse, a interação para com outras pessoas que estavam diariamente com eles. A Línea Brasil